Olá! Mais uma vez no canal Música Mário Carvalho, chegando uma música. E essa música é uma rancheira, uma brincadeira que nós vamos fazer aqui com nossos amigos, com o professor Jesse, que é aluno da Escolinha, né? Isso aí, obrigado! E com o Alcides também, que é componente do trio Viola Caboclo, né? Isso! Femos aí! E o Gaiteiro Sandro, né? Estamos aí, sendo um prazer para participar. Coisa boa! Beleza! Achei para por aí, mas agora está conosco. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, né? E quem é inscrito, deixe o seu like, tá bom? E não esqueça que quem está gravando é o Pedrinho da rádio. Tá bom, vamos lá então. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um... Um, dois, três... Música Vamos pra sol Música Legal, hein, gente? Música Vamos lá Quem quiser dançar, eu sou jasso, tio Música Vamos lá, gente? Música Só se assegurar, gente Música 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 Obrigado por ter ficado até o final do vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal E agradecemos, então, o nosso amigo Pedrinho Que está fazendo filmagem, né? Isso aí, Pedro Música